Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Cortes, trazendo tudo sobre o Botafogo, tudo sobre o seu time de coração, o nosso glorioso Botafogo e Bragantino. E já tá pensando no próximo jogo em casa, isso é bem bacana, acho que a torcida tem tudo pra fazer uma nova grande festa, mesmo sendo sábado nos embalos de sábado à noite, 9 horas da noite, mas mesmo assim o Botafogo tem tudo pra levar bastante torcedor. Vamos falar sobre Di Maria, que assinou um contrato com o novo clube e muita gente pensando que ia ser o Botafogo. Não é, ele assinou com o Benfica, Di Maria agora vai ser um jogador do Benfica, muita gente tinha aquela curiosidade de ele vir para o futebol brasileiro, mas não, não vai ser para o futebol brasileiro, não vai ser para o Botafogo, não vai ser para o Flamengo, Vasco, nem um time também da Argentina. Infelizmente, um craque, um cracaço de bola e na sua saída da Juventus, você já via que ele realmente tinha espaço ainda no futebol europeu, né? O Benfica, bem ou mal, disputa uma Liga dos Campeões e isso para o jogador é um atrativo maior do que vir aqui para a América do Sul jogar a Libertadores da América. Isso daí não é menosprezo a Libertadores da América. É como os europeus, né? Mesmo que sejam jogadores sul-americanos, enxerga o futebol brasileiro. Então, tipo assim, enxerga as competições da América do Sul. Enfim, papo de Di Maria foi para o espaço, mas a gente segue atualizando vocês no mercado e qualquer novidade a gente volta, independente da hora. Beijo grande, tamo junto, um abraço e até o próximo vídeo. Fui! Valeu, galera! Deixe seu like, participa, que é super importante vir para o canal.